o que acontece é qualquer ensinamento do budista pode levar para um ponto só todo o ensinamento do buda vai cair num ponto só no final, no mesmo ponto, na natureza de todas as coisas eu fico, às vezes eu usava essa analogia dizia assim que você compreendendo isso, compreendendo bem essa coisa da vacuidade, luminosidade, essa natureza como ela é, as coisas, isso é como se você responde a tudo, é um solvente universal, é como se você estivesse num corredor, sabe aquele filme do Matrix com o chaveiro, só que carregava um monte de chave, tinha que ter uma chave para cada porta, entendendo a natureza dos fenômenos, todas as coisas, é ter uma chave imersa para abrir todas as portas, entendeu, você encaixa todas as portas, você abre qualquer porta que surge na sua frente, sabe, de fenômenos e coisas assim, você abre ela com o que? com o entendimento da natureza das coisas e das coisas, dessa união ou inseparabilidade de vazio e luminosidade, em vez de explicar cada uma, cada um tem seu particular, fonte de explicação e resultado, não, você tem uma chave só que abre tudo, então entender isso, compreender isso é crucial para o praticante lidar, senão vai ficar com os debates longuíssimos em listas budistas, sabe, com todos os tipos de argumentos, com todos os tipos de pontos de coisa, sabe, porque assim, porque não entendem isso, o dia que você entender isso, qualquer pergunta que surgir, vai ficar totalmente entendido, isso é a sabedoria pura, isso é a sabedoria, isso vai conseguir, como se o sorvete universal, isso desmancha qualquer tipo de dúvida, porque senão, você não vai ter uma resposta para cada um, isso não existe, verdades para cada coisa, que só servem para cada um, realizou a natureza última, você realiza todas as coisas, por isso que às vezes fala em práticas, realizando um, realizando um em todos, tem uma sadana que chama-se de realizar um, Therese Jawa Jansu, essa prática de Therese Vermelho, que também quer dizer Jawa Jansu, quer dizer, o oceano de Vitoriosos, todos os Vitoriosos, todos os budistas estão nessa prática, se realizando um, realiza todos, como se faz versos todos ao mesmo tempo, o nome dele é, em santo, é Dina Sagara, Dina de Vitoriosos, Sagara de Oceano, ou Jawa Jansu, porque é como se fosse a combinação de todos os budistas, praticando um, se pratica todos, por estar no cerne de cada um, como que a gente faz para poder lidar com isso, na forma do dia a dia, já que ainda nós não conseguimos estabelecer essa visão clara, nós temos imensos métodos, né, você tem, se você não consegue sentar, né, sentar, e, ok, vou repousar a minha mente na natureza, né, natureza da mente, acho que fica lá, mas será que isso que é, sabe, olhar para a natureza da mente, olhar para a mente, diretamente para a mente, cadê, ok, vamos fazer diferente, vamos fazer o método Tantra, as visualizações, surge a símbolo da semente, surge o lótus, seria a fonte de tudo, aí surge o sol e a lua, que é o princípio masculino, sêmen e o óvulo, que é a base e a sua consciência que chegou, sabe, quando há a concepção, quando com o semente do Dharma, né, tem a semente masculina, a feminina, o espermatozoide óvulo, e que quando se junta e juntamente vem a mente, esses três congregando, formam um ser, né, aí quando se visualiza, geralmente, a versão completa, você vai ter o lótus, que seria o ventre, né, aí você tem a semente, que é o de sol, o de lua, e em cima tem a semente, que é a consciência, essa consciência, na forma de uma sílaba, né, com o potencial, que seria a manifestação futura, a aparência futura, do que seria, Tara, Tam, G, Bancro, Chelsea, Jri Vermelho, Chelsea ou Amitabha, que é uma mesma coisa, ia ser Rum, Akishovya, ou Vajasattva, ou Buda Medicina, dependendo, né, aí aquela semente, devido, a, sabedoria dos Budas, e o mérito, que você acumulou, né, aquela semente, esse potencial, que a consciência, ela não vai surgir como você, confusa, sem mérito, sem sabedoria, sabe, cheio de apego, sem nada, ela vai surgir como um ser, realizada, né, aí você vai se ver lá, de repente, eu sou Tara, né, a sala de Tara, de repente, eu surjo como Tara, né, que aí fica fácil identificar, as mulheres, as mulheres ficam mais fácil identificar, mas a ideia que antes disso, quando você fica vacuidade lá, você faz, tudo é vacuidade, para reconhecer, a natureza vazia, todas as coisas, você tem que estabelecer, quando você estabelece vacuidade, você pensa, agora também não há, não pode nem ver, apego, nem repulsão a qualquer gênero, entendeu, nesse ponto, eu não sou mulher, não sou homem, aí você fala assim, ah, você tem dificuldade, masculina para a mulher lidar, ou a pessoa vai achar que é um homem, e é difícil de visualizar no corpo de uma, de uma idade feminina, não, ali na hora, você não é para você, você é uma situação de iluminação, isso não depende de ser gênero, isso não é, não tem mais o, esse julgamento, essa dualidade, entendeu, existe só a natureza última, iluminada daquilo, mas a luminosidade, que é o corpo de São Bugacai, né, e aí você surge daquilo, e você se porta realmente com o corpo, você é Tara, você é uma situação pura, da, 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 da sabedoria, da realização, você é um Buda, ou você é Chéries, mesmo assim, a gente não acredita nessas coisas, né, a gente faz, a nossa, a nossa afirmação, isso não é tão 100%, e a gente faz isso, dentro de um período, de tempo, enquanto você está na almofada, mas enquanto está lá, e tem que fazer outras coisas, a liturgia, a nossa mente escapa, né, escorrega, dessa, conscienciosidade, esse estado de consciência, de que você não está lá, né, aí, de novo, devido aos padrões, sempre vem, algum pensamento, apego, desejo, né, tudo, tudo, e a mais, você treina isso, durante a sessão de meditação, de práticas, sabe, e ela, às vezes, a gente tenta durar, fazer com que ela dure, um pouquinho depois, que você tem, dissolve tudo, para realizar a vacuidade, não se fixar, na, na solidez, dessa, imagem, desse mundo, senão, você acaba achando que, esse mundo fantasioso, ele é sólido, a terra pura, o palácio, tudo, você vê que, no fundo, depois de fazer tudo, você reconhecer de novo, que é tudo vazio, você dissolve tudo, a completude, e volta, a natureza da mente, como ela é, pura, mas, para não cair no extremo do nilismo, de novo, você ressurge, que é o pós-meditação, sempre, você quer fazer o mantra, aí você dissolveu, geralmente dissolve, o palácio, o cinto de proteção, com as divindades, com a mandala em volta, só você, você se dissolve, na nascida, você mente com o mantra, e vai se ouvir, blá, 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 aí você fica lá, a natureza, o último de todas as coisas, totalmente lúcido, mas sem nenhum ponto de referência, sabe, não é um apagão de você, quando você dorme, um som profundo, você está muito cansado, não, está totalmente, nada acontecendo, mas você está o que? Lúcido, sem características, sem luzinha piscando, sem apontando, que há, isso é lucidez, ou qualquer identificação, de eu e outro, a lúdia é básica, como o que é, a mente, mas para não cair, numa fixação, numa visão, nilícita, e devido a compaixão, é devido a compaixão, que se manifesta, que é a manifestação, a atividade, e a compaixão, que é inerente do estado, último, você ressurge, é o primeiro pensamento que dá, o primeiro movimento da onda, e do mar que dá, o movimento, você não vai surgir com você, você surge, como Tara, como Chalice, movimento, e aí você sai para o dia a dia, a ideia de ter, essa perspectiva no dia a dia, fora das três esferas, essas fora das três esferas, quer dizer que, todas as formas, é a forma de Tara, toda a terra, é a terra pura de Tara, que é indissociável, e todos os sons, a essência do mantra de Tara, por exemplo, mas devido ao hábito, o que é disso, vai se desvanecendo, nós estamos treinando isso, não realizamos, treinando isso, né, vamos treinando isso, aí, quando nossa mente está muito, assim, a gente não consegue ainda ter bons, porque no dia a dia, esse estado não se estabelece muito, não se fixa muito, nós, nós, no trânsito, no supermercado, com o vizinho, com a família, há um distúrbio qualquer, a gente manda a Tara para o Beleléu, porque os sentimentos, as emoções, se sobrepõem ao nosso estado de consciência, de realizar que nós somos Tara ou não, nós paramos de acreditar nisso, porque os nossos sentimentos de apega e aversão tomaram a conta de novo, e aí, a terra pura de Tara foi para o Beleléu, a Tara foi para o Beleléu, entendeu, as pessoas, que são Tara, eu não sou Tara nenhuma, é um demônio, só quer me fazer sofrer, entendeu, está me irritando, ela é irritante, ela é estúpida, ela tem que revidar, tem que, é injustiça, aí tem a coisa da injustiça, entendeu, justiça, injustiça, dá certo, está errado, faz tudo, e como a gente faz para um campo para trabalhar com isso, uma forma ótima que você pode ir dissolvendo isso, porque isso na visualização é um pancadão, é tipo assim, é você mudar de sexo de um dia para a noite, a pele que habita, tipo, é se você acordasse sendo de um outro sexo oposto, sabe, mesmo que você pensasse, eu penso em mudar de sexo, mas no outro dia, sabe, é um choque, o que você vai fazer, você vai fazer isso aos poucos, acostumando com a ideia, sabe, o treino do Vajjana é tipo assim, você estabelece aquilo, mas sabe que depois de ver os padrões, você vai retornar ao seu padrão antigo, no dia a dia, por isso que a prática, constância da prática, por isso que se faz retiros, para poder, bater bem o martelo da prática, para fazer, pelo menos, deixar um pouquinho de, de impressão, como é que fala, não é? De hábito, impressão, não é? Daquela situação, até que uma hora aquilo vai, realmente vai tomando conta, aos pouquinhos vai tomando conta, e aí você vê a realização do praticante, do yoga, quando realmente ele começa a, demonstrar as qualidades e atividades de uma divindade, aí você fala assim, ah, essa pessoa aqui, ela é uma nação de Tara, por que você é uma nação de Tara? Porque você está revelando as suas qualidades e atividades de Tara, que você praticou, desenvolveu, por isso que você é uma nação de Tara? Na verdade, nós somos uma nação de todos os Budas, mas tem aquela, aquela atividade particular, te mais se manifestar, e você começa, você se manifesta com aquilo, ela é uma nação de Tara, por que ela é uma nação de Tara? Porque ela desenvolveu as qualidades, tanto praticar, entendeu? Até ela vai ser Tara, realmente. E aí, o que a gente faz para melhorar isso, de uma forma, um pouco mais, sabe, dissolvendo aos poucos? as práticas que são, as práticas que são feitas para, como fala, isso do Mahayana, foram práticas feitas para os laicos, você tinha primeiro, a conduta monática do Rinayana, dos monges, que era um abandono total, era você abandonar, renunciar, viver como monge, fazer todos os votos de renúncia, viver em comunidade, só dedicar a isso, tanto que, os monges hoje, fazem muita atividade que tinha mente, realmente, só meditavam, saiam de manhã, tinham as obrigações, tinham as confissões, tudo, e mendigavam, iam mendigar, não pode falar mendigar, iam esmolar, pedir, receber as doações, e aí, como iam ter medir, para não ter que ficar preocupado, em atividades mundanas de novo, e iam fazer, só o caminho religioso, mas, e aqueles que não poderiam fazer isso? como que vai treinar, a disciplina, da mente, fazer o que é correto, fazer a meditação correta, ouvir o que é correto, falar correto, tudo isso, que é a Rezou Mahayana, que entrou a compaixão, Bodhichitta, o caminho do Bodhisattva, seis paramitas, que vai se treinar o que? Generosidade, ética moral, vai se treinar paciência, esforço, meditação, e sabedoria, e que você vai tentar levar isso, no dia a dia, isso tudo envolve o que? O despertar da compaixão, então, como que faz para poder, diminuir esse espaço de dualidade, uma forma dual, aí vem a compaixão, a compaixão, nada mais é do que, você ter espaço na sua mente, para o outro, quando há pouquíssima compaixão, a compaixão só acontece para você mesmo, a sua cerca só cobre você, compaixão para ninguém, quando há compaixão um pouquinho maior, desde algum fator, você inclui as pessoas, que você é simpática, a mãe, o pai, dependendo do resto mesmo, que é entre pai e mãe, aqueles que você ama, aqueles que tem o seu interesse, aí você vai aumentando um pouco o seu quarto, aumentando as paredes, aí cabe, gente, quer dizer, para de ter menos pessoas fora, e um pouquinho mais dentro, mas existe fora e dentro, como fazer para isso aumentar? Aí você aumenta, vai aumentando espaço, e vai abarcando mais pessoas, né, então, a dualidade, no sentido de, 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 de trabalhar nessa forma de eu e outro, de que o outro é diferenciado de mim, ele vai diminuindo devido a compaixão, porque você, vê o sofrimento do outro, vê as causas do sofrimento do outro, e deseja que o outro pare de sofrer, e que o outro, também tenha, resolvido também, todas as causas que levaram a sofrer, é como se você sentisse que, você fosse o outro.